Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar a respeito sobre o que eu falei bastante ontem lá pelo Instagram Inclusive se você não me segue por lá, passa a seguir gente, porque vai ter algumas coisas que eu não posto aqui, eu só posto lá Como todo mundo gente, que trabalha com a área da internet, né, que tem o Instagram, posta algumas coisas lá no Instagram que não posta aqui Então gente, se não me segue lá, passa a seguir, tá, pra ficar por dentro de tudo em primeira mão E assim gente, hoje eu vim falar pra vocês a respeito da micropigmentação que eu fiz na sobrancelha, vocês podem ver aí o que eu fiz Mas antes disso gente, eu quero falar que vocês estão vendo aí umas manchinhas, né, durante o vídeo É por conta gente, que apareceu um trincado bem em cima da câmera frontal do meu celular Eu não sei como eu fiz isso, eu consegui perceber isso depois que eu saí ontem lá da moça que faz a micropigmentação Que eu não tinha visto até então, sabe, e aí quando eu tava fazendo o trabalho, né, eu vi que tava ficando umas manchinhas Eu pensei que era por conta da luz, que era bem forte lá no salão Mas aí depois que eu cheguei em casa as manchinhas continuaram e eu descobri que é um trincado bem em cima da câmera e do celular Então eu vou continuar gravando assim, na qualidade mais ruimzinha Até eu consertar, eu comprar um novo aparelho, né, vamos ver como é que vai ser Nos decorrer do tempo Enfim gente, sobre a micropigmentação Eu fiz ontem, terça-feira Vocês podem ver, ó Já tá assim Já tá assim não, tá assim Tá como se fosse feito hoje, né Por conta que só tá um pouco menos inchado do que ontem Ela me deu uma pastazinha, uma pomadinha Ela me deu uma pomadinha pra mim tá passando Eu acabei de lavar essa área aqui do rosto Eu acabei de acordar também e saiu a pomadinha, né Então agora eu já vou passar uma vez Porque ela não pode ficar seca, né Pelo menos durante seis dias Ou cinco dias Que assim, gente Eu não fiz um vídeo específico sobre a micropigmentação aqui pro canal Eu fechei a parceria, porque eu fechei a parceria com a moça que faz Pra divulgar lá no Instagram, tá certo? Então se você não me acompanha lá Faça acompanhar pra vocês sabem Ficaram por dentro, né De todos os trabalhos Inclusive eu deixei um destaque lá Deixei salvo nos destaques Os videozinhos que eu gravei sobre E vocês vão conseguir ver mesmo depois das 24 horas, né Se vocês forem lá Podem dar uma conferida Aí eu fechei a parceria com ela pra poder fazer A divulgação no Instagram, né Pra divulgar o trabalho dela no Instagram Então por isso que eu não fiz a Então por isso que eu não fiz um vídeo específico pra cá Assim, gravando O passo a passo, né O antes, o durante, o depois Não fiz pra cá por conta que Por causa disso, né Porque eu fechei a parceria pra divulgar lá E assim Eu tô aqui gravando Pra mostrar pra vocês Por conta que nos próximos vídeos Eu já vou aparecer com A sobrancelha micropigmentada, né Os próximos vídeos não Esse e os próximos, né Aí, gente, eu vou falar aqui Sobre a questão da pós-micropigmentação Ela me deu essa folhinha aqui Com instruções, né Após a micropigmentação A pomadinha pra passar Eu vou ler aqui sobre as instruções Após a micropigmentação E assim, gente Eu quero falar pra vocês Que lá foi muito maravilhoso Antes da gente começar a fazer O procedimento A gente assina Um termo, sabe Assina não É preenche uma folha lá Com essas questões de doença De alergia, sabe A gente informa O que tem e o que não tem, sabe E também assina, né É como se fosse um termo E também a gente assina um termo de imagem, sabe Porque ela tira foto Pra postar no Instagram e tudo mais Então, muito bem pensado nisso, né Pra ela depois não ter problema Com questão judicial, né Depois, porque É como se fosse um contrato, né Que a gente assina lá Então gostei bastante Dessa proposta, sabe Porque nem todo canto tem essas coisas, né Às vezes usar as imagens da gente Sem nem a gente autorizar Às vezes a gente sai parecendo um Troço bem esquisito Mas, enfim Eu vou ler aqui sobre essas instruções aqui, ó Enfim, gente Vocês podem estar acompanhando, sabe Inclusive, ela tá marcada nos stories que eu fiz Sobre a micropigmentação Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela É só ir no meu Instagram Tá certo E através do meu Instagram Vocês vão conseguir o O Instagram dela também Pra conhecer o trabalho dela E aqui, ó No momento em que é feita a micropigmentação A região pode ficar escura E apresentar inchado Vocês podem ver, ó Que ela tá bem escura Que com o tempo ela vai clarear Depois da micropigmentação feita A gente faz o retorno de 30 dias, né Ó, ela fica bem escura assim E vocês estão vendo que ela tá um pouco inchadinha também, né Dá pra ver Como fala assim Não molha a sobrancelha por 5 dias Eu tô molhando só essa região aqui, ó Sabe Hidratar com a pomada cicatrizante 3 vezes ao dia por 5 dias Tá aqui a pomadinha Já passei a primeira vez agora, né Não use maquiagem no local Até completar o ciclo cicatrical Não fazer peeling, esfoliação ou ácido na pele Até completar 30 dias Lave bem as mãos antes de tocar na sobrancelha Pois a mesma pode ser contaminada E formar secreções Eu lavei as mãos antes de começar a gravar o vídeo aqui, gente Eu fui até escovar os dentes e já lavei essa área Lavei as mãos e passei a pomada, né Não tomar sol na sobrancelha por 30 dias após esse período Utilize protetor solar para maior durabilidade Evitar praia, piscina e sauna Em uma semana, a micropigmentação irá formar algumas casquinhas Que não poderão ser arrancadas Nesse período, a micropigmentação ficará mais clara e com falhas Não se apavore Aconselha-se não comer marisco e carne de sol por serem hiperalérgicos Eu que já não sou uma pessoa alérgica, né É que tem que evitar mais ainda Se houver edema sobre um plástico filme Colocar gelo em volta do local pigmentado Evitar exporciar vapores e atividades que abram os poros na primeira semana O cortisol elevado pode atrapalhar na cicatrização e interferir o resultado Cliente calma, confiante e tranquilo tem um melhor resultado Ou seja, eu tenho que ficar bem zen Pelo menos essa semana Pra poder ter um melhor resultado Eu confesso que de ontem pra hoje estou super tranquila Bem calma Nem me reconheço Brincadeira, gente, a parte A sobrancelha micropigmentada dura em média 12 meses Dependendo dos cuidados e do tipo de pele E o mais importante Não aceite opiniões de pessoas que não entendem Se tiver dúvidas Procure a profissional que atender Então assim, gente Eu achei bem bacana Ela ter essa fichazinha de instrução Após a micropigmentação Pra poder a gente ter mais um embasamento, né Sobre como cuidar O que não pode O que pode O que não pode Vocês vão ver lá nos stories No Instagram Que eu fiquei muito feliz E tô muito feliz Eu só estou assim Meia somalenta ainda, gente Porque da segunda pra terça-feira Eu dormi umas três horas Eu acho Só Aí Quando foi hoje Na quarta-feira Eu tô gravando esse vídeo Eu Meio que Coloquei o som nos dias Aí eu estou com o rosto um pouco inchado Porque eu dormi demais E também Assim que a gente acorda A gente não consegue demonstrar muito As emoções Que a gente tá sentindo no momento Mas é isso, gente O vídeo de hoje Que eu vim mostrar pra vocês Que eu fiz a micropigmentação Na sobrancelha Nos próximos vídeos Vai aparecer assim, ó Só linda e plena Com a sobrancelha assim Bem cheia Eu tô nem acreditando ainda Que eu fiz, gente Foi uma coisa que eu queria muito, sabe Eu não era de estar demonstrando pra vocês Que queria, sabe Que Queria fazer Não gosto de estar Respondo assim, direto Que eu quero Vai que Nem todo mundo quer aceitar A gente tem Quer ver a gente bem A gente feliz Conquistando O espaço da gente, né Conquistando as coisas da gente E É como diz o ditado Quanto menos fala Mais coisas acontecem, né Então eu gosto mesmo De falar pra vocês Das minhas conquistas Depois que elas são realizadas E hoje eu vim falar Sobre a micropigmentação, ó Gente Não tô amando normal não, gente Muito lindo Claro que vai clarear mais, né Não vai ficar escuro assim Mas vocês podem ter até ideia De como vai ficar O modelo, né Tô apaixonada Minha sobrancelha Ela já era arqueadinha Gente Pra ter ideia Ela teve muito trabalho Pra fazer minha sobrancelha, gente Porque A minha sobrancelha Do lado direito Ela era mais cheinha E tinha E é mais arqueada Do lado direito, sabe Porque eu sempre tenho O costume de estar Levantando só uma sobrancelha assim E desse lado esquerdo Ela era mais falhada, sabe Tinha bem um buraco aqui Era mais Era mais rala Mais fina Ela teve muito trabalho Pra poder Deixar Uma Uma coisa harmônica, sabe Bem parecida Porque a minha sobrancelha Quando eu vou fazer Eu ia fazer com Com maquiagem Eu tinha bastante trabalho Imagino com Com a micropigmentação, né De trabalho pra pobre, viu Ai, gente Eu vou só mostrar aqui Pra vocês Como é que tá Minhas dedos Estão bem melhores Não é? Dá pra ver? Ó Já estão Praticamente 100% Sarados Só falta Sair aquelas Casquinhas secas Terminar de sair Porque é muito ruim, gente Quando a gente vai Mexer no cabelo Fica enganchando os dedos Nas casquinhas, né No cabelo Mas estou bem melhor, graças É, obrigada a todos Pelas orações que fizeram Pra me melhorar Funcionou, gente Estou aqui Pronta pra outra Não, pronta pra outra Não, porque eu não quero Passar por isso Mais nunca Eu acho que foi a minha Acho não Tenho certeza Foi a minha pior crise Alérgica nos dedos Mas eu já tô bem, tá bom Inclusive, vou já passar A pomadinha Que tá querendo começar A coçar aqui Minhas ondas Meus dedos, né Ó Tá querendo começar A coçar A chega tá vermelhinho Querendo começar A coçar não Tá coçando já Vou passar a pomadinha Que ela é Pra prevenir a coceira Sabe Ou cessar a coceira Que já existe No local Não sei nem onde eu botei Mas vou passar aqui Mas é isso, gente Minha alergia melhorou Está Quase Totalmente sarada Mas enfim, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Que eu vou aparecer Com essas sobrancelhas Agora todo dia E espero que vocês Tenham ficado felizes Assim como eu estou, né Então até o próximo vídeo Beijão E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau